E aí amigos e amigas que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Vocês estão aqui em Goiânia City pelo piloto Silas Vamos pousar o avião, senhores passageiros, em 5 minutos Brincadeira! Dirigindo um Honda New City pelas ruas de Goiânia Dia chuvoso, não é bom dirigir com muita pressa Fica muito escorregadio, qualquer frenagem rápida Se torna perigoso Vou diminuir o brilho para vocês verem melhor o painel Porque na última gravação que eu estava vendo, não tinha brilho suficiente Não tinha brilho suficiente para mostrar a velocidade Gente, o perigo de se dirigir na chuva Quais são os perigos de se dirigir na chuva? Aqui em Goiânia são os buracos Por incrível que pareça, a sinalização é boa O trânsito até flui até bom Mas os buracos conseguem acabar com o trânsito na chuva Porque todo mundo anda mais devagar, com medo dos buracos Porque se cair num buraco grande, você pode perder até a roda do carro Não é brincadeira não, tem umas panelas Rapaz, tem umas panelas grandes demais aqui Eu mesmo ando rápido nas ruas que eu conheço Se eu não conhecer a rua, eu nem me arrisco a andar mais rápido Porque pode ocasionar uma roda empenada Tem que fazer alinhamento, balanceamento Em casos mais extremos, corte do pneu Empenda a roda Entre outras coisas Mas quando eu conheço as ruas Eu ando normalmente com a velocidade normal da via Fora isso Em alguns casos Depende do carro Pode entrar água no motor Com isso Olha o buraco aqui Na rotatória Com isso Se for água no motor Pode dar uma perca muito grande Eu tinha um Corse Wind 95 branco Meu primeiro carro Olha Eu fui dirigir na chuva com pressa A água subiu pra dentro do motor Queimou a minha parte elétrica todinha do carro Deu o maior trabalho De trocar afiação, os chicotes Tudo por culpa da pressa Se ele estivesse mais devagar Mais tranquilo não tinha acontecido nada Mas acontece É aprendizado É lição de vida Literalmente lição de vida Gente Eu não coloco uma musiquinha aqui Porque Se eu colocar alguma música Tem direito autoral Vou ver se eu baixo Algumas músicas sem direitos autorais Pra colocar aqui em condilite Pra vocês ouvirem o som Aproveitar a viagem Cidade de Goiânia é linda Linda, 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 linda Só falta Mais manutenção nas ruas Uma segurança um pouco melhor Porque Bandidade tem em todo lugar Mas com a segurança melhor Diminui muito O índice de furto De roubo De assalto Gente Meu carro é manual Muitas pessoas perguntam nos vídeos Se meu carro é automático Não Meu carro é manual Não gosto de carro automático Ou traduzindo Olha aqui Aí ó Isso aí que acontece Olha lá a pressa Uma pessoa atravessando a rua Olha a velocidade Que ele passou por mim Olha lá Não adianta Fica parado no outro sinal Não adianta correr Gente Não adianta correr Se você Está com pressa Se você andar na velocidade Da via Olha lá ó Ultrapassou pro outro lado Não adianta correr Gente Dia de chuva A probabilidade de dar um acidente É muito maior Muito maior Não adianta correr Não adianta correr Em dia Porque se tiver arranhado Sua para-brisa Não vai ser bom Se chover muito forte Você não tiver Com os limpadores Ok De para-brisa Não vai ter Uma visibilidade Boa Esses são os perigos Dirigindo a chuva Sempre Sempre está com a manutenção Em dia Do carro Para não causar Nenhum problema Freios em dia Pneus bons Pneu careca Na chuva Desliza mesmo Aí ó Essa rua aqui Esse lado aqui Forma uma poça Para quem tem carro Que é perigoso Olha lá ó Não sei se vocês vão verem Aí na imagem Mas o carro da frente Está jogando alta água Para fora da rua Vou mostrar Para chegar mais perto Possível Olha aí ó Está vendo Essa rua tem um desnível A água Quando você passa na água Seu carro puxa Para o lado do meio fio Porque a densidade D'água é maior Do que a roda Que está só no asfalto Literalmente Puxa o carro Para o meio fio Se você estiver rápido São pequenas coisas Só com o tempo Você vai entender Só dirigindo muito tempo Você vai entender Obrigado a todos vocês Que são inscritos no canal Que deixam aquele like Que apoiam os vídeos Que sempre pede mais vídeos Alguns temas Gente Eu sempre faço De tudo quanto é Tipo de vídeo Eu quero agradar A todos vocês Fico feliz Por vocês acompanharem Todos os vídeos Deixar aquele like Compartilhar com os amigos Fico super grato Não gosto muito De correr Para passar no amarelo Na chuva Porque não adianta O sinal da frente Está fechado Eu vou passar no amarelo Não adianta Se aquele de trás Fechou Esse da frente Vai fechar Além que tem muitos Radares Velocidade Se você Passar a velocidade Você Toma uma pequena multa Uma pequena infração De trânsito O vídeo anterior Ficou meio engraçado Que eu parei Buzinei Para chamar Minha esposa E nem terminei O vídeo Mas Terminando por isso Eu digo Obrigado a todos Que acompanharam O vídeo anterior Fico muito feliz Por vocês Acompanhar o canal Se está inscrito Se está inscrito No canal Você sabe Da minha Grande jornada No youtube Que eu tinha 400 mil inscritos Mas Por Motivos De hackers Invadirem Minha conta E Colocarem vídeos Que infligiam A minha plataforma Eu tive Meu canal Deletado Mas Fora isso A gente vai Lutando de novo Para começar Nossos objetivos Isso aí galera Fim da viagem Obrigado a todos Que acompanharam O canal Fico super Feliz Por vocês Serem meus inscritos Fieis É isso aí Galera Então Opa Que forte Beleza Não assusta não Que estou gravando Um vídeo Para o youtube Mas Andando na cidade Eu faço uns vlogs Aí eu coloco Para gravar E Chama Silas Vídeos O canal No youtube Coloca tudo lá Tudo um pouco Eu faço os vídeos Vou jogando Esse vídeo Vídeo na BR Não Não Ainda não fiz Não Ainda tem que fazer Ainda tem que fazer Isso ainda Filas Vídeos Eu tinha um canal Com 400 mil inscritos Só que o youtube Chegou a deletar E aí Vídeo na BR E aí Vídeo na BR